Oi Pesso, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é mais um dia Tô ainda tentando processar o que aconteceu ontem Mas novamente, meio que tô querendo entender que as coisas são assim e que passam Muita força pra minha família aí, no Brasil E fico com uma angústia enorme, ó, meu peito dói Mas de toda forma, a gente tem que continuar, né? Hoje é sábado Acho que é dia 19 de junho Hoje é dia 19 de junho Não sei quando esse vlog vai ao ar E agora eu vou ganhar dois dias a mais, porque eu não posso sábado e domingo Então você tem a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de ter vários e já encabeçados Isso é muito bom Ontem eu fui lá no estúdio do Body Hero E a gente fez as medidas com relação à perda do peso e as diferenças de coisas Então ela falou várias coisas, a próxima vez eu prometo que eu vou gravar Mas eu perdi cerca de quase 5 quilos Isso é bem legal E agora eu pensei que a gente ia começar já com os exercícios Não Hoje eu começo novamente 6 semanas de detox Agora sem proteína e sem carboidrato O que a gente viu, eles viram que a gordura interna Que das coisas, tipo do fígado Eu perdi 1% de gordura Que isso é muito bom Então não está afetando o meu fígado fazer essa diante Quer dizer, está afetando por um leve modo bom E durante as análises deles O que eu preciso mais Antes de fazer musculação e essas coisas É fazer exercício de movimentação e alongamento O que seria isso Fazer bastante alongamento E continuar com alongamento Até que eu consiga fazer a musculação Então eu pedi para eles que Depois que eu fizesse a mudança, tudo Eu conseguiria começar a prestar atenção na musculação Então segunda-feira ela vai me mandar Alguns exercícios pelo YouTube mesmo E hoje e amanhã é para eu fazer aquecimento Então eu peguei um vídeo Exercicioemcasa.com.br E aí a gente vai fazer Eu já jogava vôlei Eu sei mais ou menos como me aquecer Mas é diferente se aquecer Vendo outra pessoa Seguindo uma outra ordem Então eu vou colocar uma meia aqui Mesmo que esteja muito calor Hoje está 27 graus já E agora é 9 da manhã Então a gente vai colocar Vou colocar no time-lapse aqui Para vocês verem Nada muito Uau Tá bom Ok pronto Já fizemos o nosso exercício Aquecimento E aí eu vou tentar fazer isso todos os dias Vou tentar procurar outros também Agora Vou tomar um banho Passar meus produtinhos de cabelo Fazer o café E eu vou fechar aquela caixa ali Preciso fechar essas caixas Vou fechar essa caixa Vou dar uma organizada aqui Porque isso aqui está me deixando louco Mais uma coisa Conseguimos a chave para o dia 24 24 Meio dia Estou de folga Nesse dia Eu vou lá buscar A chave Aí Depois que eu fizer tudo isso aqui Eu vou editar alguns vídeos Um vídeo Já vou postar Deixar para segunda-feira E aí Eu preciso descer com umas coisas Que eu tenho ali Para colocar perto do lixo Aqui na Polônia Existe um local Que a gente faz doação Só que aí É muito empenho Para eu ir lá E eu sei que aqui na minha região Se eu colocar atrás do lixo Acho que eu já falei isso ontem Se eu colocar atrás do lixo E isso que eu quero fazer As pessoas vão pegar Então eu vou levar Colocar num cabidinho Assim Para a pessoa saber onde quer Quer roupa Vou escrever roupa E aí a pessoa vai pegar ali Mais fácil Que eu não vou sair para lá agora Está muito quente Está tipo muito quente Então está bom Tchau Meu Deus Ah é Eu tomei banho né E não tomei o remédio Não pode esquecer Vou marcar consulta Esse aqui vai dar pelo menos Nos próximos dias Para ficar cabeluda Rapunzel Tirei as coisas Da sala Estou lavando tudo Vou deixar vocês aqui Porque meu cabelo Quando seca Ele é onduladinho né Dois Então quando ele seca As partes assim Maiores Começam andular Um Dois Dois aqui Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Acho que Dá para mais uma aplicação E aí a gente arruma e desnulgar pelo menos, arruma e tá toda tarta. Meu cabelo já deu uma crescida né, tem que cortar, ver se eu faço isso semana que vem, na próxima. Cabelo coisado, assim, suco feito, demorou horrores hoje pra bater, é... Tirei a capa do sofá aqui, tirei a capa das almofadas, tá lavando, agora tem que esperar. Já removi as makes que estavam aqui, coloquei no saquinho. Renata, logo chegam aí pra você. E vou agora fechar essas caixas, colocar aqui, pegar outra mala, arrumar os sapatos. Hoje eu tô, ó, e aí depois ali eu vou tirar a taça, colocar naquelas caixinhas, levar as coisas pra doação. Então vou fazer uma lista das coisas que eu preciso fazer, e aí já vou ticando assim. Pra fazer lista, geralmente eu faço isso no Google Keep, que é assim, ó. Então você abre, por exemplo, a lista de compras, ó. Aí eu faço uma lista, e aí se eu quiser readicionar um produto, eu escrevo aqui ó, Brock, aí ainda aparece o... Ainda aparece o produto pra eu ticar ele e colocar de novo. Então eu vou fazer essa lista do to do hoje. E é isso, pra eu ter um dia produtivo. Hummm, meu almocinho de hoje com companhia de Davidon. Hummm. Ai, tá ruim, deixa eu comer. A gente vai almoçar aqui, depois a gente vai num parque. Pra... Pra tá ficar fresquinho, fizemos água, ó. E depois a gente vai no parque ficar sentadinho, e é isso. A gente lavei roupa, ó, lavei roupa, organizei as caixas, já terminei tudo aqui. Arrasado. Ai, eu não gravei, eu esqueci. A gente saiu no parque aqui na frente de casa. E ficamos deitados assim, só aproveitando o tempo. Tá muito calor. Agora já tá mais ok. Olá. A gente pode usar música aqui, que não pode ter direitos alterais. Eu tô assistindo um vídeo da Foquinha com o Jaum. Jaum. É... Então, tô agora aqui em casa já. O Davi já foi embora. Eu amo ficar assim, conversando com o Davi. Davi já apareceu aqui no canal. Ele é colombiano. E ele foi uma das pessoas que me ensinou muitas coisas em espanhol. Então, eu sou muito grato pela amizade dele. Além do mais, ele compreende todas as... Todas as minhas piadas, assim, mesmo que em português. Às vezes eu explico e aí faz sentido pra ele em inglês. Todas as nossas conversas são bem muito bem traduzidas, assim. Bem... Compreendidas, quero dizer. Então, amo meu amigo Davi. É... Cheguei em que... Hoje... O que que eu falei aquela hora, eu acho? Ah, não sei. Só sei que basicamente... Hoje... Amanhã a gente tem alguns planinhos. Como eu... Já não vou fazer mais nada frito e tuto pão. Já vou tirar aquilo dali. Já vou encaixotar, porque a caixa tá aqui em cima. Já vou deixar. Temos bastante caixas ali. É... E é isso. Eu fui aquela hora lá no parque. Tô pelado aqui, praticamente. Tô pelado. Fui ali no parque. Ficamos assim... Deitado. Basicamente deitado. Não teve nada. A gente ficou conversando. Falando sobre a coisa do mundo. E a vida. E blá blá blá. Então... Eu realmente não mostrei. E agora... A gente tá terminando o terceiro plano. Então... Hoje é... Shot of Happiness. Você já viu aqui no canal. Então é couve. Punhado de espinafre. Pepino pequeno. Banana. Limão. É... Limão. 250ml de água. Meio abacate. 2 colheres de sopa de semente de chia. Ai... Esse é o pior dia. Eu odeio. Porque semente de chia faz uma bagunça. Então é isso. Eu vou fazer aqui. E hoje não temos mais novidades. Porque não adianta eu voltar dali. Só pra te mostrar aqui o bebê. Então... Eu fiz uma configuração na câmera hoje também. Me digam. Pra ver se ficou melhor. Então é isso. Fiquem bem. Um bom... Bom dia pra vocês. Porque eu não sei que dia que vai no ar esse vlog. E vamos nos falando, tá? Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.